A embarcação corta os rios da Amazônia a toda velocidade Inaugurada nesta terça-feira, a Base Arpão vai atuar no Rio Solimões E o objetivo é combater o narcotráfico e ataques de piratas dos rios Ela vai ter um efetivo capaz e suficiente para dali lançar patrulhas e fiscalizações para coibir o fluxo dessas mercadorias ilícitas e também de criminosos na Calha do Rio Solimões, que é uma das maiores hidrovias do estado E esse trabalho agora aqui da Base Arpão vai ser fundamental para o combate ao narcotráfico como falou o governador e a biopirataria e crimes ambientais A embarcação vai ficar no meio de um dos principais pontos da Rota do Tráfico Internacional de Drogas Além da Base Arpão, lanchas blindadas com policiais especializados para combater os piratas dos rios Mais de 60 agentes federais e estaduais vão dar apoio no combate ao narcotráfico Desde a implantação do programa do governo federal nas fronteiras do Amazonas O crime organizado teve prejuízo de aproximadamente 143 milhões de reais em armas, drogas, embarcações e veículos apreendidos E nossa expectativa é em dois sentidos Tanto aumentar as apreensões, mas também evitar que passem Então muitas vezes uma base posicionada em um local, ela evita que realmente se transite ou que se passe tanta droga Junto com essa base Arpão, nós estamos entregando também sete lanchas blindadas Três já foram entregues ao estado e isso é algo inédito Pela primeira vez a gente tem uma estrutura tão robusta para poder combater a criminalidade Seis torres de comunicação também foram instaladas nos municípios da Tríplice Fronteira O investimento total nas medidas de segurança é de 17 milhões e meio de reais Agradecimentos no Brasil O Nacional de Açores Agradecimentos no Brasil